O campeão desse rote aqui fala aí Fala o que é, rapaz? Alô, 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 alô Quem acha que ele foi o melhor, grita aí Quem acha que foi o melhor, grita aí Quem acha que foi o colega aqui, grita aí Disputa que você tem Gostei, hein? Qual é o nome do campeão aí? Só o café celeste Só o café celeste Obrigado.